Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter. Links na descrição. Em filmes, desenhos, séries, animes e principalmente jogos, existem muitos momentos que deixam você de cabelo em pé. Momentos que realmente explodem a sua cabeça, seja uma revelação, seja um final absurdo, enfim. Hoje eu separei aqui pra vocês momentos absurdos nos games que vão explodir a sua cabeça ou que explodiram caso você já tenha jogado. Então, fique esperto que nesse vídeo aqui sim, tem spoilers. Se você viu um jogo que você não quer que tenha spoiler na hora que eu começar a falar, já pula pro próximo, tá? Enfim, fique esperto. E já aproveita que você tá aí, já se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender e deixa aquele like pra ajudar. Sem mais delongas, partiu pro vídeo. Aproveitando que o Assassin's Creed Orange tá fazendo aí o maior sucesso, vamos falar de um dos jogos da série A-C que tem um dos momentos mais de deixar você de cabelo em pé. Eu tô falando do Assassin's Creed 3 e esse é um dos primeiros momentos do jogo, as primeiras horinhas de gameplay. Porque você começa o jogo revivendo as memórias não do Connor Kenway, que tanto vimos nas propagandas do jogo, e sim do Hayton Kenway, que é o pai do Connor. E é claro que ao longo das primeiras horas que você joga com ele, você acredita que ele seja um assassino, já que ele inclusive tem uma Hidden Blade consigo. Só que depois de alguns momentos jogando, quando chegamos na última memória que você joga com ele, antes de ir pro Connor, você tem a revelação que todo mundo ficou de cabelo em pé. Que é a de que Hayton, na verdade, é um Templário. E os seus amigos ali do começo do jogo, são todos Templários. E que tudo o que você tava fazendo no começo ali do jogo, era tentando estabelecer a Ordem Templária nas colônias americanas. Sério, todo mundo que jogou esse começo acreditando fielmente que o Hayton é um assassino, ficou de cabelo em pé quando viu que ele, na verdade, é um dos inimigos do jogo, né? E não é à toa que ao longo do resto do jogo, ele se torna um dos maiores vilões e você enfrenta ele com o Connor, ou seja, com o seu próprio filho. Mas o Hayton é um personagem muito maneiro, se você quiser saber mais sobre ele, leia o livro Assassin's Creed, o Renegado. Que é literalmente o diário dele, desde criança até sua fase adulta, e é muito massa. Pra mim é o meu livro favorito aí da série de Assassin's Creed, porque você entende os motivos pelos quais ele virou um Templário, pensamentos ocultos dele, é muito foda. Ele é um personagem muito forte, que tinha que voltar em algum momento da série Assassin's Creed, como voltou no Assassin's Creed Rogue, né? Mas voltar com mais ênfase ainda, seria legal um jogo só sobre ele. Mas é sonhar demais, né? Enfim, esse momento é absurdo e com certeza explodiu sua cabeça. Mudando bruscamente de jogo, já que também saiu Call of Duty World at War 2, vamos falar do Call of Duty favorito de muitos, que é o Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 2. Que tem uma das campanhas de mais tirar fôlego de toda a saga, e falando em tirar fôlego, um momento dessa campanha que realmente deixa você de cabelo em pé, é quando você tá do meio pro fim do jogo, e o General Shepard mostra que é um traidor atirando em você e no Ghost, cara. O DSM, nós temos isso, senhor! Boa, isso é um pouco mais do que você tem. Não! Tire-se sanitário, poltire-se, 0-9. Solid copy, no voo detectado. Teste-se, não é todo o abandono. O que é isso? O que é isso? Absurda, depois de passar de uma missão muito difícil pra recolher alguns arquivos dos inimigos, quando você entrega esses arquivos pro general, ele vai lá dar um tiro no teu peito e um tiro na cabeça do Ghost. E logo em seguida, enquanto tá tudo em câmera lenta e a sua tela vermelha e você morrendo aos poucos, ele ainda põe fogo em você e no Ghost vivos, cara. No Ghost não, porque o Ghost tomou um headshot, mas ele queima vocês dois. E da visão do Roach você é lá queimado vivo, cara, é absurdo. Toda essa cena deixa qualquer um de cabelo em pé pela violência presente nela, né, por ser algo tão inesperado e ainda mais pela traição do general Shepard, que do começo do jogo até essa parte não parecia que ele seria um traidor, ele parecia pleno general da hora e tal, e de repente, pá, o cara é do mal. E põe do mal nisso, né, pra queimar dois dos melhores soldados ali vivos, velho. Nossa, que filha da putagem. Enfim, com certeza esse é um dos momentos mais alarmantes de toda a série Call of Duty, que com certeza explodiu a sua cabeça. Bioshock também é um jogo cheíssimo de surpresas e com certeza a maior delas é quando você descobre todo o significado por trás de tudo que você tá fazendo. Que é quando você descobre que tudo que você tá fazendo não é por vontade própria, sim que você é quase que um escravo, já que fizeram uma lavagem cerebral em você e colocaram na sua cabeça que toda vez que alguém falasse por gentileza ou would you kindly, o resto você obedecia. Então ao longo do jogo todo, o Atlas, que diz ser seu amigo, fica falando pra você would you kindly, vai lá, mata aquele cara, would you kindly, toda hora, por gentileza, faça isso e aquilo e você fazendo numa boa. Sério, quando você descobre isso, você vê que você não passa de uma marionédia, que tudo que você acreditava tava errado. Ainda mais depois quando você encontra o Andrew Ryan, o fundador da cidade, e vê que ele também sabe dessa artimanha e manda você matar ele através do, por gentileza. O negócio é muito louco. Inclusive eu até falei disso no vídeo que eu falei sobre frases marcantes dos videogames. A frase would you kindly é uma das mais marcantes de todas e quando você descobre isso, com certeza sua mente explode. Outra série cheia de surpresas é a série Uncharted, e no Uncharted 3 tem um momento lá pro fim do jogo que deixa você com um arrepio na espinha, que é um momento em que de repente você tá de boa andando com o Drake lá quando ele encontra a cidade perdida do deserto e tal, e de repente chegam alguns inimigos, normal o jogo inteiro acontece isso, mas o Sully acaba tomando um tiro e morrendo na tua frente. Não, 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 por favor. Tipo, e realmente o jogo trata isso sério. O Sully morreu, tá ligado? E você começa a ficar louco, você fala, meu, o que tá acontecendo? A verdade nos olhos do Sully de tomar um tiro, dele cair no chão morto, o Drake ficar desesperado realmente deixa qualquer um desconfortável pra caramba. Só que depois de um tempo você acaba descobrindo, através de algumas alucinações, que na verdade o Sully não havia morrido. Não, você que tava doidão, já que a água daquela cidade tinha alguma substância que fazia as pessoas alucinarem. Tanto que é por isso que aquela cidade acabou não prosperando, né? Você descobre o grande segredo por trás daquele reino perdido. Era porque a água tinha alguma substância alucinógena. E você toma dessa água e você acaba vendo o Sully morrendo. O que é uma cena que deixa qualquer um com o coração apertado. E quando você descobre o que foi que aconteceu, você com certeza tem sua mente explodida. Agora, pensa bem. Você tá acostumado a jogar um GTA, fazer um monte de coisa absurda, matar gente, fazer o caramba pata e nunca ser preso, né? Mas se você é morto pela polícia, dá game over, você volta e continua jogando. Mas nunca ser preso ao ponto de pegar 10 anos de prisão e ter que viver dentro da prisão. Sabe? E isso acontece em Mafia 2. Que é um jogo excelente, na minha opinião, muito melhor que o Mafia 3, inclusive. Porém, é um jogo diferente. Pois aqui, quando você pensa que as suas criminalidades não terão consequências, assim como acontece no GTA 4 e 5 da vida. Não, meu querido. Quando você vê, a polícia chega em você e te prende. Você passa 10 anos na cadeia. Após cometer alguns crimes com distribuição ilegal de selos de ração e coisas assim, os dois acabam sendo denunciados e presos, cara. O Joe acaba conseguindo sair com alguns contatos, mas o Vitor acaba ficando na cadeia por todo esse tempo aí. E diferente de um GTA da vida ou algo assim, não é tipo, ah, você foi pra cadeia e corta, ah, passou 10 anos, beleza, volta. Não, você vive dentro da cadeia. Você acaba brigando com caras dentro da cadeia que iam te abusar e coisas do tipo. Você realmente passa um tempo lá dentro entendendo como funciona a parada. Tipo, realmente é de explodir sua cabeça. Em que outro jogo de mundo aberto de criminalidades que você acaba sendo realmente preso e tendo que cumprir a pena? Nenhum, né? E é por isso que eu mesmo me impressionei muito nessa parte no Mafia 2. Então, com certeza, ser preso no Mafia 2 por tráfico e distribuição ilegal, realmente, cara, é de explodir qualquer cabeça. Já que você tá acostumado num GTA a matar polícia, explodir helicóptero e sair tudo numa boa. Enfim, Mafia 2 é foda. Bom, galera, então esses são alguns momentos dos gamers que explodiram a sua cabeça. Você concorda com eles? Você já jogou esses jogos? E tem algum outro momento? Tem muitos, né? Que explodiram? Comente aí, quem saiba eu não faço uma parte 2, beleza? Já aproveita e se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender e deixa aquele like pra ajudar. Muito obrigado, um grande abraço. E é que foi o Zitão do Game.